Música Assalamu alaikum dostum, bem-vindo Alim T1 Alim T1 Alim T1 Alim T1 Alim T1 Alim T2 o queijo não pode. O queijo eu tenho queijo e um pouco. O queijo é queijo no aromato, nós podemos ruxar. Então, eu vou Convérculo os animados Um o primeiro tobe Carmos o fículo Casimento Inminha Columando para que ele segura um lugar, então existiu. Eu já estou pronta Page de ver que ele segura 1 lugar que ele segura e o giro a um pouco asi Então vamos fazer a ação de si mesmo para fazer com queira E aí a 1 vez mais os pêsseis e usagüi que o caso de usar 2 bebês e-pêsseis e usagüi que é e usagüi que pegamos este pêsseis e usagüi que é usagüi que tem que pegaram esta parte de lp de coteis e usagüi que pegamos aqui e usagüi que usagüi que pausam nosatralizando Agora a formação de liso aqui em cima de um lado. Agora vamos aqui em cima de birr Britton. E aqui em cima do ditaro. Eu faço uma forma de dois regras. Aqui eu faço os regras. E eu faço depois de passar no ladozinho. e depois, depois peça de colar vai colar, então, no centro para o fleißão na tela, eu vou colocar ovo e opção no centro para ovo eu vou colocar ovo e depois, eu vou colocar ovo e depois, eu vou colocar ovo e agora, eu vou colocar ovo eu vou colocar ovo aqui vou colocar logo Então ele vai ficar muito bonito só para deixar aqui então agora já vai ter uma opção opção aqui aqui sem aqui 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 O S&B é, o finalizo, eu vou abrir o ponto a se inocente e finalizo. Aqui é o primeiroalo, eu vou colocar o tar. E depois, eu vou colocar o tar. Aqui é o tar. então aqui eu tenho um pequeno 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 pouco pra viver bem agora vou colocar aqui então aqui tem duas pequeno 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 peixe Então, eu coloquei essa peça, e agora eu coloquei essa peça, e agora eu coloquei essa peça aqui e coloquei essa peça. Aqui nós podemos conectar com essa peça, e coloquei essa peça, e coloquei essa peça, e coloquei essa peça, e coloquei essa peça que eu senti? um 1 1 1 1 1 , aplicarmos em cima eu vou colocar aqui Senhor 1 é 1 é 1 o 1 2 2 2 2 se nós vamos precisar do nosso limpo. Aqui temos o limpo de limpo de um limpo de limpo Outro Agora, o que é que nós temos aqui? Aqui temos uma espécie de sinal de soma. Nós temos uma espécie de colar para colocar ele para não ficar sem parar. Então, eu coloco aqui e coloco. E coloco em coloco. E coloco em coloco. Então, eles estão sendo muito bonita. Agora, eu coloco para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma